Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, vim iniciar com vocês mais um vlog de produção, bom, eu estarei fazendo suplá, mas os meus suplá eu tenho que fazer mais pequeno porque a minha cliente vai usar como guardanapo, então eu vou estar fazendo uma experiência para ver mais ou menos como que vai ficar, é 6 suplá, no caso vai ficar guardanapo, daí eu comprei 6 da Duna, sempre 100% algodão, tem 170 metros, e daí eu vou ter que fazer a base no vermelho e a última bordinha no branco, mas eu não sei se vai dar, mas eu vou ver conforme eu vou fazendo, aí eu vou mostrar para vocês, eu também tenho que ver que agulha que eu vou usar, se é a agulha 3,5 ou se é melhor que a 2,5, mas conforme eu vou fazendo, eu vou vim aqui mostrar para vocês, como que vai percorrendo o meu trabalho. vim trazer para vocês o meio dessa peça, que é aquele suplá, que eu vou ter que fazer menor para ser que nem guardanapo, a minha pessoa que encomendou de mim, que é de 25 centímetros, daí de diferença da vídeo aula, na vídeo aula ela faz os aumentos até 9 pontos, e eu fiz os aumentos até no 6, eu tinha feito até no 9, mas quando eu fui ver, ia ficar muito grande, ia passar da medida que ela quer, ela quer de 25 centímetros, aqui tem 24 centímetros esse meio, daí vai faltar só uma careira do branco para finalizar, né? então, como que eu tinha feito e tive que desmanchar ainda, olha, deu de enrolar aqui, então eu vou fazer a careira do branco aqui em roda, e quando começar outra peça, conforme eu for fazendo, ia acabar, ia acabar essa linha desse cone aqui, daí eu venho mostrar para vocês, quantos, a quantidade que eu pude produzir com um cone, mesmo que seja pequeno, né? Eu tenho que fazer o tamanho menor, de 25 centímetros, o guardanapinho, né? Tem lugares que chamam de toalhinha, né? Aqui onde eu moro, a gente chama de guardanapo, daí depois eu vou vir pesando esse cone aqui, vazio, só ele, e depois eu vou pesar um cone que está fechado para eu ver quantos gramas de linha tem. Só essa parte aqui, no vermelho, ficou de 36 gramas, aí eu vou passar o branco e vou falar para vocês quantos gramas que ficou no branco, e quantos que dá para fazer com um coninho assim de 170 metros. Eu vou pesar e vou vir aqui mostrar para vocês, até daqui a pouco. Vim trazer para vocês o resultado, que eu consegui produzir com um cone da duna de 170 metros. Bom, eu falei para vocês que eu estaria pesando para ver quantos gramas que teria, né? O cone vazio, ele tem 22 gramas. O cone cheio tem 123 gramas. Então, de linha, no cone tem 101 gramas. E aí eu consegui fazer uma peça inteira, duas peças inteiras, e essa aqui faltou só a última carreirinha. Eu consegui fazer só esses três aqui, da última carreira, e falta o restinho da última carreira. Mas dá de render bastante. E como eu falei para vocês, que eu tenho que fazer um joguinho de seis peças, né? E eu mostrei um monte de linha para vocês, porque eu achei que com o cone da duna, talvez não daria de fazer mais que uma peça. Porque uma vez eu fiz, mas eram bem maiores o guardanapo. E dessa vez uma cliente que é de 25 centímetros, cada guardanapo. Vai ficar 25, 26, 27 centímetros. No máximo 27. Porque eu tenho que passar o branco ainda, né? Mas, daí eu vou dar uma peça de brinde para ela. Vim com as sete peças finalizadas para vocês. No branco, nessa carreirinha aqui, ficou seis gramas em cada peça. A peça ficou pesando 42 gramas. O jogo de sete peças ficou pesando 294 gramas. E nesse jogo, no vermelho, eu gastei 252 gramas. E, no branco, eu gastei 42 gramas. Me sobrou, do branco, me sobrou essa bolinha aqui. Eu já tinha gastado o branco da duna naquele jogo da Minnie, que eu tive que fazer as bolinhas no branco. Então, essa bolinha aqui me sobrou 25 gramas. Daí eu tirei do cone, deixei na bolinha. Eu gastei um cone do vermelho. E um cone inteiro. Dois cones, no caso, do vermelho, eu gastei. E esse aqui eu utilizei um pouco para concluir a última peça. Aí me sobrou três cones do vermelho fechado, né? Que eu não mexi. Eu vou estar fazendo aqueles cones lá, aqueles três cones. Outro joguinho igual a esse, mas aí em todo vermelho, né? Eu achei bem rápida essa peça. E também, a única diferença da videoaula foi que lá ela explica com um ponto alto aqui. E eu apanhei ponto baixo. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a videoaula para vocês assistirem. No começo do vídeo eu tinha falado para vocês que eu não sabia qual agulha que eu ia usar. Se era a 2,5 ou a 3,5. E eu usei a 3,5 para fazer todas essas peças aqui. Eu utilizei só ela. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o meu joinha. Se inscrever aqui no canal se você ainda não me conhece. Pois estarei trazendo conteúdos direto aqui, no mínimo 3 vezes por semana. Não se esquece também de deixar um comentário aqui embaixo para mim, dizendo o que vocês acharam desse joguinho de guardanapo de 7 peças. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Um beijo. Até mais.